Muito obrigado, senhor. Agora ouviremos o último expositor das audiências públicas, o doutor Wilson Marques de Almeida, diretor do Sindicato dos Trabalhadores Energéticos do Estado de São Paulo, Sinergia. Excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República, Mário Guisse, excelentíssima senhora doutora Carme Souza, secretária da audiência, em nome de quem saúdo todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, excelentíssimo senhores palestrantes, senhoras, representantes das associações de bairros, companheiros Max, advogado, assessor do Sinergia, Jeová Pereira, que é o coordenador-geral do Sindicato dos Urbanitários do Distrito Federal e diretor da Federação Nacional dos Urbanitários. Eu sou o Wilson Marques de Almeida, sou do Sindicato dos Trabalhadores Energéticos do Estado de São Paulo e da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de São Paulo. E o trabalho que eu vou apresentar, não tenho nenhuma projeção a ser feita, eu vou olhar o trabalho aqui, foi elaborado pelo professor doutor Néstor Mendes, que ele é um físico médico, PhD em bioeletromagnetismo, ele foi contratado pela Federação Nacional dos Urbanitários para subsidiar a Federação em uma campanha que a Federação faz pela volta da aposentadoria especial aos trabalhadores do setor elétrico, direito isso que foi retirado dos trabalhadores na mini-reforma da Constituição de 1995. Desde aquele momento, a energia elétrica, ela deixou de ser considerada agente nocivo à saúde para a concessão da aposentadoria aos trabalhadores das usinas, das subestações e das linhas de transmissão. Eu sou eletricitário há 35 anos, essa convivência com a nossa categoria, me dá a convicção de poder vir apresentar esse trabalho do professor Nestor para colaborar com essa audiência, que, uma vez que a questão que afeta os trabalhadores do setor também afeta a população, aos usuários em geral, que são expostos aos campos eletromagnéticos. O estudo do professor Nestor, ele se baseou, ele foi realizado em dois locais de trabalho aqui de Brasília, a usina de Paranoá e a subestação do Shopping Pátio Brasil, com o objetivo de avaliar o impacto dessas unidades sobre os trabalhadores submetidos a esses campos eletromagnéticos nos 60 Hz. A pesquisa, ela buscou, ela baseou na avaliação do pH das pessoas expostas ao campo eletromagnético antes e após a realização da pesquisa. E o que notou-se nessa pesquisa é que as pessoas pesquisadas, após a submissão de 20 minutos em exposição aos campos eletromagnéticos nessa localidade, elas tiveram uma diminuição do pH dos seus corpos na casa de 5%, o que é um valor alto, indicando um rápido estresse, tanto da pele como do organismo em geral. Foram pesquisados o pH da pele de 37 eletricitário de diversas idades, tempo de serviço e tempo de atividade. Os trabalhadores iniciaram, principalmente, responderam um questionário referente ao seu estado de saúde atual. O local prioritário da pesquisa foi a subestação do Shopping Pátio Brasil, que ela tem uma tensão de 13.800 volts para 380 volts, e os resultados mostraram níveis de campo eletromagnético dentro dos níveis legais vigentes. Mas o impacto dos campos na pele dos eletricitários foi significativamente nocivo. A conclusão é que o pH da pele dos trabalhadores dessa localidade, independente das suas atividades, tem uma diminuição significante, o que indica um estresse celular funcional não apenas localizado na pele, como também no organismo em geral. Por isso, os campos eletromagnéticos pesquisados afetam a saúde do trabalhador, especialmente aqueles submetidos a longo tempo. Os níveis achados nessa localidade, no campo eletromagnético, estão abaixo dos níveis recomendados pela ICNIRP, que foi utilizado como referência para a edição da Lei nº 11.934 e a Resolução Normativa da ANEEL nº 398. No entanto, é fato que o níveis recomendado pela ICNIRP foi considerado para exposições instantâneas nessas níveis de radiação, coisas de minutos, não podendo ser, portanto, aplicado para esse mesmo nível, na avaliação do estudo do professor, para longas exposições. Já a Lei Suíça foi desenvolvida com base nos princípios preventivos para a saúde, e, por isso, os níveis podem ser aplicados para longos períodos. Isso justifica os absurdos da diferença da legislação brasileira, para atingir também a população, porque o que o estudo da Suíça demonstra é que esses níveis têm que ser considerados também para atingir a população como um todo, não só aqueles submetidos a curto espaço de tempo. O impacto do campo eletromagnético aconteceu em todos os ambientes pesquisados, e, em consequência, não depende do tempo da atividade, senão da dose de exposição, ou seja, intensidade do campo versus o tempo de exposição. Isso explica que, embora em pouco tempo de exposição, a intensidade de ajado, especialmente do campo magnético, já estão suficientemente para provocar alteração no metabolismo textual da pele. É claro que o maior tempo de exposição, maiores intensidades do campo, terá maior impacto na saúde do trabalhador, sendo esse impacto individual devido às características próprias de cada organismo. O resultado prático obtido mostra que o impacto metabológico é significativo da produção dos ácidos lácteos, responsável principal na formação do balanço do pH da pele. O aumento do ácido lácteo pode aumentar, por sua vez, a sensibilidade aos raios ultravioletas solares. Por outro lado, uma pele com estresse constante que altera o seu pH para o lado ácido, propicia, pele seca, sensível, com rugas, escamações, envelhecimento precoce, além de ser vulnerável à infecção. Tudo isso somado ao fato de alterações do sistema nervoso central, distúrbio neurovegetativo e uma série de síndromes já comprovados que fazem o campo eletromagnético um fator físico de impacto imediato, independente da sua dose. Isso conclui-se pelo estudo do professor Nestor que a exposição aos campos eletromagnéticos altera significativamente o pH da pele dos eletricitários. O pH da pele diminui significativamente quando exposto aos campos, independentemente do tempo da atividade técnica ou nível de tensão. Embora em curto tempo de exposição, os campos pesquisados alteram o pH da pele, o qual ficaria mais deteriorado ao longo do prazo. O fato de diminuir significativamente o pH da pele implica a detoriação da saúde, não apenas contânia, mas, em geral, do organismo. Os níveis recomendados pela EQUINIP e adotada pela Lei Federal 11.934.2009 e pela Resolução Normativa da ANEL 398.2009, não protegem a saúde do trabalhador eletricista em longo prazo. Existe a necessidade de tomar medidas preventivas que realmente possam garantir a proteção e a saúde do trabalhador. Finalizando, o setor elétrico gera lucros gigantescos para as empresas no Brasil. Das dez empresas que mais distribuíram dividendos nos últimos anos, sete são do setor elétrico, devido a baixíssimo risco a que estão em submetido. No entanto, apesar de tais lucros altíssimos, temos visto a insensibilidade das empresas que não aceitam reduzir uma parcela ínfima de seus ganhos em prol da saúde dos trabalhadores e de todos os brasileiros. E isso que aponta o estudo que tive o prazer de apresentar. Nossas linhas de transmissão, por conta da nossa matriz principal ser a hidrelétrica, são bastante extensas, cortando várias áreas não povoadas, o que pode ser proposto linhas articuladas entre essas áreas e as áreas povoadas, para redução dos custos de suas implantações e ou reimplantações. Os trabalhadores organizados pela Federação Nacional dos Urbanitários, Federação dos Trabalhadores na Indústria Urbana do Estado de São Paulo, pelo Sindicato dos Trabalhadores de Energia do Estado de São Paulo, para melhor, esperam ter contribuído com esse debate, com a apresentação desse trabalho do doutor Nestor, para melhor compreensão do tema, somando-se nesse debate da questão desse recurso extraordinário, a luta dos trabalhadores pelo direito perdido, que é a volta da classificação da energia elétrica como agente nocivo à saúde dos trabalhadores para a compreensão, concessão da aposentadoria especial. Esse material do professor, eu passo ao tribunal, a cópia do trabalho do professor, contratado pela Federação Nacional dos Urbanitários, e agradeço muitíssimo ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Dias Toffoli, por essa oportunidade, e também a todos aqui presentes, e aos telespectadores da TV Justiça pela atenção. Muito obrigado. Eu agradeço... Pergunto se o doutor Mário tem alguma pergunta. Agradeço ao doutor Wilson Marques de Almeida. Todas as exposições, as palestras e os documentos trazidos pelos expositores serão encartados ao processo, para que as partes tenham acesso e, sobre eles, possam, se quiser, apresentar as suas manifestações. Eu passo, antes de encerrar e fazer os agradecimentos finais, a palavra ao doutor Mário José Guise, que gostaria de fazer algumas considerações em nome do Ministério Público. Bom, senhor presidente, inicialmente, o Ministério Público reitera, em sim, o sucesso e a conveniência e o quanto é saudável trazer, enfim, essas questões para o debate pela sociedade civil e reflexões sobre temas candentes, como o presente. A primeira coisa que eu gostaria de pensar é o que faz a sociedade civil se movimentar para reivindicar uma determinada questão nos tribunais ou mesmo propor uma lei de iniciativa popular. Não são coisas corriqueiras, porque todos sabem que, nos dias de hoje, todos nós corremos muito. E, para nós nos debruçarmos em alguma coisa que seja fora da nossa atividade, é porque aquela coisa, de fato, está incomodando muito a nós, aos nossos vizinhos, ou ao contexto social, ou à nossa consciência, enfim, como cidadão em si. Portanto, são questões relevantes que motivam a sociedade civil a se organizarem e pleitearem, como é o presente caso, no judiciário, o tema que hoje debatemos aqui. E, também, da mesma forma, o que leva a sociedade a pesquisar sobre esses temas? Na verdade, temas aí que estão... De fato, são indícios incômodos, são questões que estão trazendo um palpitante, estão palpitando na sociedade, essas questões estão, de fato, incomodando a sociedade, que leva, de fato, a trazer indícios, enfim, questões médicas, um contexto de envolvimento que faz com que o setor acadêmico também se debruce sobre esses temas, porque ele está candente na sociedade. Não é, enfim, uma pesquisa que se motivou do nada, ela se motiva, em geral, porque, de fato, tem alguma coisa por trás, enfim, que está motivando esse caminhar. Por outro lado, O setor elétrico, como ficou bem demonstrado, é equipado por profissionais muito competentes na área de engenharia. E, aqui, nós tivemos diversas exposições de engenheiros com muita qualificação técnica, souberam colocar muito bem as questões nessa perspectiva técnica. Mas, também, ficou bem evidente que suas análises são limitadas a relação custo-benefício dos empreendimentos. Os custos sociais são evitados, não reconhecidos e, muitas vezes, deliberadamente ignorados, como se eles não existissem. A lógica do sistema, que faz o leilão antes do licenciamento ambiental, projeta para uma extrema conveniência e necessidade mesmo do empreendedor ignorar os danos que causa. Como é que alguém pode fazer uma proposta com valor fechado quando está sujeito a um dimensionamento ambiental que, embora instituído, não está definido? É o risco do negócio e esse terrorismo numérico é exatamente o medo de diminuição do lucro do empreendimento. Evidentemente que os empreendedores fogem desses custos, jungidos pela relação financeira que balizou o leilão, acabam por evitar o enfrentamento de questões como a saúde pública, os riscos, além dos danos estéticos e paisagísticos que o empreendimento acarreta. Mesmo nos casos em que a EPE, Empresa de Pesquisa Energética, faz o licenciamento antecipado, que são os casos de usinas hidrelétricas, ignora variáveis socioambientais fora do espectro restrito que consideram. Tanto que até empresas que ganharam leilões reclamaram depois. Isso no caso de licenciamento anterior. Imagine o caso de licenciamento posterior à licitação. E aqui eu lembro um caso que, para mim, foi bastante emblemático, que é o caso de uma etnia chamada do Inauene, do Mato Grosso, em que essa etnia vivia, enfim, da pesca. Então, em determinada época do ano, eles faziam uma grande pesca, porque era a época, enfim, que o rio era abundante, pescoso, e aí esse alimento servia praticamente para o ano inteiro, eles defumavam, enfim. E aí foi construído algumas hidrelétricas abaixo do rio, e que acabou. E, na verdade, esse alimento era o único alimento que, enfim, da etnia, eles não comiam caça, só comiam peixe. E tudo isso envolvia a cosmologia da etnia, que, enfim, as relações com os deuses e todo aquele contexto cultural que essa etnia vieram às hidrelétricas, acabou o peixe. Eles passaram a ter fome. Aí veio a FUNAI, trouxe um caminhão de peixe para eles no primeiro ano, que, primeiro, eles perderam toda aquela relação de construção cultural, da busca, do alimento, enfim, para vir um caminhão e despejar lá um peixe para eles, e aí eles olham aquele peixe, enfim. E, no ano seguinte, não tinha peixe, a FUNAI trouxe frango. E aí, a relação também cosmológica e de contexto, de relações, acaba por bater fortemente na construção cultural desse povo e mostra, na verdade, que, quando nós ligamos, às vezes, uma energia, enfim, um botão, uma lâmpada em casa, atrás disso, tem algumas consequências que, às vezes, a gente sequer imagina e que são, muitas vezes, e muitas vezes, são porque o Ministério Público é testemunha disso, ignoradas pelo sistema elétrico. E isso é um exemplo, nós temos inúmeros exemplos de comunidades que são deslocadas, que sofrem, que têm perdas culturais irreparáveis, enfim, portanto, essa não é uma energia limpa, não é uma energia barata, e, enfim, nós devemos saber que isso tem graves consequências também para outras pessoas que são aqueles, enfim, que, muitas vezes, não têm sequer vozes para estar aqui e, enfim, trazer as suas dificuldades. Bom, outro aspecto que eu gostaria de trazer é o seguinte, alguns fatos que ficaram claros nessa audiência pública. para mim, pelo menos, que toda radiação produz efeitos no organismo. Acho que isso ficou absolutamente claro. E que a verificação do nexo causal etiológico do câncer também ficou claro que não é fácil, ele é demorado. Mas há evidências bastante significativas de que crianças são as mais afetadas pela exposição e pela consequência muito grave, leucemia. E aqui, eu relembro o que trouxe o doutor Wilson, que esses níveis de radiação que estão estabelecidos na legislação são para exposição instantânea, não para longos períodos. Portanto, evidentemente que a proximidade e o efeito da radiação considerado a longo prazo, ele se torna, obviamente, muito mais gravoso. Outro aspecto é o setor energético também não provou que o espectro eletromagnético não causa doenças. Provou, muito mal, no meu entender, que cumpre a lei. E que lei? A lei que buscaram implementar quando a sociedade começou a questionar e reclamar das dificuldades que o... Enfim, dos reclamados problemas que a energia elétrica estava causando, enfim, na sua vida como um todo. E, portanto, criou parâmetros que eu faço muita relação com uma questão que nós vivemos aí, que é a questão da água, dos padrões de água. Na verdade, nós tínhamos alguns padrões e, como é muito difícil limpar água, começou a tornar esses padrões... A legislação tornou mais flexível os padrões. Ao invés de mais exigente para que a água permanecesse limpa, o que se fez? A solução, para ser menos custosa, diminui as exigências, diminui-se o padrão de exigência da água. Aqui, na energia elétrica, me parece que não é muito diferente. Também ficou bastante claro que não é inviável, não é impossível o atendimento das demandas sociais que envolvem maior segurança, maior afastamento das redes de alta tensão. Afinal, nem mesmo os engenheiros elétricos aceitam morar próximos das obras que produzem. Da mesma forma, do asbesto, que nós tivemos uma audiência pública nessa mesma sala o ano passado, em que ficou claro que a companhia que ofere lucros com a sua exploração, também só continua a explorá-la pela conveniência financeira, pois já declarou que tem alternativas técnicas viáveis economicamente para a substituição. Portanto, é uma questão econômica, equação econômica. O direito ao meio ambiente saudável é um direito que decorre do próprio direito à vida. E aqui, nesse caso, como foi bem trazido também, o princípio da precaução precisa ser considerado porque, enfim, há dúvidas bastante sérias a respeito do mal, enfim, e dos males que causam esse espectro eletromagnético na saúde das pessoas. Eram essas considerações, silêncio, e, mais uma vez, agradecendo a participação do Ministério Público no evento. Obrigado. Agradeço ao doutor Mário José Guizzi, que conosco acompanhou esses três dias de audiência pública. O processo provavelmente seguirá após o encarte dos dados da audiência pública para, exatamente, a Procuradoria-Geral da República se manifestar na qualidade de fiscal da lei e opinar sobre o mérito da questão. Eu agradeço especialmente a todos os palestrantes e expositores que, ao longo desses três dias, estiveram aqui conosco. E agradeço às partes, os amigos Cury, que aqui têm participado, os advogados, a TV Justiça, a Rádio Justiça, a doutora Carmen, a Secretaria da Primeira Turma e a todos os servidores que propiciaram e tornaram possível a realização dessa audiência pública. Eu declaro, então, encerrado a audiência pública e desejo a todos um bom retorno às suas casas. e aí e aí